Legendas por TIAGO ANDERSON Desta vez temos aqui o The Crew como podem ver, vamos fazer a nossa primeira corrida aqui no jogo Ora, vamos lá ver, isto está em modo single player, não pensem que já estamos em modo PVP, modo online Single player que este single player é online Mas pronto, eu sou este último carro que vai aqui, um carro de pé, vamos lá ver isto Olha, vamos lá ver o que isto corre Cá está, já estamos a seguir, estamos aqui em terceiro, segundo, segundo classificado já Aqui é a bombar atrás deste caramelo Oh, oh, isto, leve tudo à frente Que que é isso? Vamos lá voltar então, aqui, 4 segundos do primeiro classificado, vamos lá ver se eu consegui apanhar os gachos Primeiro ou não, do terceiro classificado, este sim Ora, 3 segundos, já estou a ganhar tempo Ora, está bem-me ali à frente Toma, cofos, já foste aos papéis, bora lá caraças Siga para bingo Ora, estou bem-me em cima do gajo Para a próxima curva já o papo Com a certeza Com a certeza Manel Opa Estava quase, velhote Estava quase Bora lá Isto é um bocadinho difícil a conduzir Diga-se de passagem Isto quanto soante o carro vocês vão construindo, se assim se pode fazer Deslocando com as peças que vocês vão acompanhando Vai ficando cada vez mais fácil a conduzir Ora, estamos em terceiro Partíssimo do segundo Cá está Tchau, tchau Velhote Está quase Estelar que estou à frente Mas está mesmo quase Pode ser que esteja nesta curva Vou puxar aqui a turma mão Opa Incha para cheiro Toma Ixá Ixá Já vejo ali a reta final Estou mesmo a acabar Já deixo de despedir-se de vocês Pessoal, espero que tenham curtido este vídeo Deixem o vosso like e o favorito Subscrevam o canal aqui no Youtube Basta fazer-me Barra CCCobi Procurem também no Facebook e no Twitter Basta procurarem CCCobi Daqui a tudo CCCobi Over and Out Fui Tchau Tchau